Obrigado, Daniel. Boa tarde, pessoal. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a questão de ciência aberta e hardware aberto e livre. Então, qual é o papel do hardware aberto e livre na ciência que a gente almeja, que eu acho que seja mais interessante para nós? Eu vou começar com um slide falando de como a comunicação evoluiu ao longo do tempo. É uma perspectiva em uma escala um pouco mais distante do que a gente tem visto do ponto de vista técnico, do ponto de vista legal. Então, a gente vai puxar um pouco para a questão epistemológica, inclusive relacionada à comunicação. Então, aqui vocês podem ver uma bactéria, uma célula unicelular, que era o que existiu na Terra por alguns bilhões de anos. Basicamente, a vida na Terra era unicelular, tinha sensores capazes de ler um pouco o ambiente e responder o ambiente. Muito pouca comunicação entre diferentes indivíduos. Mas já tinha uma percepção do ambiente. Hoje já se mostra que tem algas que funcionam como uma lente e, quando iluminam a célula, formam um ponto luminoso no lado oposto e a alga vai para aquela direção oposta de onde aparece na célula esse ponto. Então, é o princípio básico de um olho. Num certo momento, essas células começaram a se comunicar de maneira um pouco mais direta, mais evidente. A associação delas levou a um, o que a gente pode dizer, um novo paradigma para a vida na Terra. Porque, pela associação de células, começou a se criar organismos mais elaborados, mais complexos. E aqui foi um passo de comunicação, mesmo que seja a química, né? Passando da membrana de uma para a outra, elas identificavam a presença de uma célula aí do lado e, de alguma maneira, se juntaram. Isso aqui já é um organismo multicelular, é tetrabaena, não é só uma colônia. Que colônia é quando elas simplesmente estão juntas e ali passou a ser um organismo multicelular. de uma comunicação bem simples. O que levou aí a evolução de seres mais complexos, com tecidos especializados, que foi uma consequência disso, era totalmente impensável, inconcebível como é que seria antes disso acontecer. Conforme, passando um passo bem mais, além disso, depois que chegou até a gente, a gente desenvolveu a fala e a escrita, né? Ilustrado aqui, né? Por alguns... Acho que essa é a escrita cuneiforme. Bom, não sei. Peguei da Wikipédia, não tenho certeza. A gente desenvolveu a fala e a escrita. Na tradição oral, a cultura se mantinha por histórias que eram contadas. Tipicamente em clãs, né? Em pequenos contatos relativamente pequenos, o alcance do discurso tinha que ser feito de uma pessoa para a outra. Quando surgiu a escrita, foi uma diferença profunda no potencial de organização da sociedade. Quando tem a escrita, quem comunica não precisa mais estar presente. E o que foi comunicado é passivo de interpretação. Aqui surge a lei. Sistemas legais. Está escrito? Foi escrito. E a gente começa a ter uma regra para conduzir, que a sociedade concorda em seguir regras que a sociedade concorda seguir. Quando não tinha escrita, era impossível olhar para frente. Isso foi falado em alguns momentos, ao longo desse evento. Era impossível imaginar que 20 anos... 20 anos atrás era impossível imaginar que ia surgir a Wikipédia. Então, é o mesmo tipo de cenário que aconteceu ao longo do tempo. Com a escrita surgiu a matemática. Sem escrita não tinha matemática. Sem matemática não tem imposto. Não tem Estado. Então, o Estado, a noção de Estado que a gente tem hoje é a partir da escrita. Quando veio a imprensa, um novo passo. Porque até surgir a imprensa, os livros eram copiados à mão. Era realmente... As taxas de alfabetização eram mínimas. Era uma pequena, uma minoria muito pequena que tinha acesso aos livros e alfabetização e etc. Os níveis de alfabetização começaram a crescer quando a imprensa surgiu, fazendo cópias de livros, até da Bíblia, né? Tabelas matemáticas, tabelas astronômicas, observações astronômicas que foram feitas ao longo de muito tempo e eram anotadas à mão e copiadas à mão, cada vez com um erro diferente, né? Passar à mão tabelas. Imagina só páginas e páginas só com números de observação de astros e etc. Logo depois da imprensa, a gente tem a Revolução Científica de Galileu, que tinha acesso... O pessoal já tinha acesso a tabelas impressas de observações astronômicas e a gente tem a Revolução Científica no século XV, XVI. Teve coisas aqui no meio, né? Rádio, televisão, praticamente broadcasting. A tecnologia digital, sei lá, 60 anos, sendo otimista, veio um novo método aqui. Vejam que aqui passou milhões de anos, bilhões de anos, aqui foi centenas de milhares ou até milhões até chegar o ser humano, dezenas de milhares de anos, poucos séculos, até chegar a imprensa, desde a escrita até a imprensa, talvez alguns milhares de anos, poucos séculos até a tecnologia digital. todas levaram a transformações profundas na sociedade. Então, o que eu posso afirmar para vocês é que a gente ainda não sabe o que fazer com isso aqui. A gente está aprendendo, a gente está desenvolvendo, a gente está... como é que era nos primeiros anos da imprensa. Claro que agora as coisas são mais rápidas, mas a gente ainda está se adaptando a essa transformação. Eu gosto de um conceito que foi cunhado pelo Pierre Lévy, um filósofo francês, que ele fala das tecnologias da inteligência, que eu acho que engloba bem, é um bom ponto de vista para essa situação. que ele chama das... nesse livro, a Tecnologias da Inteligência, ele define um termo ecologia cognitiva. Pega um termo da biologia, da ecologia, que é um ecossistema onde troca material, energia, relações, e cognição, que é um termo da psicologia, que é o nosso mecanismo de ver e conhecer. Como a gente passa a conhecer, o que a gente visualiza, a nossa capacidade de entender o mundo se dá pela nossa cognição. A nossa capacidade cognitiva está diretamente relacionada a nossas ferramentas de comunicação. Assim como depende dos nossos olhos, a gente conhece as cores porque a gente tem instrumentos que nos permitem ver com cores. E a gente se comunica passando de um método para outro. Quando passa de um método para outro, a gente tem novas ecologias cognitivas, novas possibilidades de relações se formam. Um exemplo claro disso é se a gente cortar a internet, que faz parte da nossa ecologia cognitiva, todo mundo vai ficar pô, e agora cadê a minha mensagem? Eu estava esperando uma resposta. A gente se sente como se estivesse faltando alguma coisa, porque isso passou a fazer parte da nossa ecologia cognitiva. então o Pierre Lévy ele falou meio ecológico no qual as representações propagam é composto por dois grandes conjuntos. Então essa ecologia cognitiva é composto das mentes humanas, ou seja, o nosso pensar, a nossa capacidade de pensar, entender e as redes técnicas de armazenamento, transformação e transformação das representações. Um parágrafo, um parênteses para falar aqui das representações, representação do conhecimento, de coisas que a gente conhece ou pode conhecer. Porque quando a gente passa uma ideia, a gente não passa aquela ideia abstrata que a gente tem na cabeça, que é alguma coisa que está ali dentro, a gente tem que codificar em alguma forma, seja um desenho, seja um símbolo, seja um signo, uma palavra. E é isso que a gente consegue passar para outra pessoa. transmissão das representações, os meios que a gente usa para transmitir as representações. E é isso que está crescendo aqui, que está crescendo, não, que está evoluindo, está se transformando. Então, a aparição de tecnologias intelectuais, como a escrita ou a informática, transforma o meio no qual se propagam as representações. e quem vive num meio anterior, não consegue entender como é que vai ser o próximo meio. Quem só sabia da escrita, não saberia pensar como é que vai ser a sociedade depois da escrita. Quem só falava, não podia imaginar, nós vamos se organizar, nós vamos ter matemática, vai surgir quando a gente inventar a escrita, a gente vai conseguir fazer leis, vai ter um Estado e etc. Então, essa incapacidade de a gente prever o futuro mediante essas transformações da nossa ecologia cognitiva. Um exemplo atual que está totalmente dentro dessa tecnologia digital é o que já foi citado aqui, que é o WWW, a Ordoid Web, Tim Barnard Lee, ele desenvolveu isso para resolver um problema de um laboratório de física, como é que se troca informações entre pesquisadores, engenheiros que estão desenvolvendo instrumentos e ele desenhou um navegador web e um servidor e botou em domínio público como já foi explicado aqui. E o fato de botar em domínio público é que tornou isso acessível. Teve aquela outra tentativa que o Bruce Perens mencionou, que era de uma empresa que queria licenciar toda o que seria internet. Cada linha de código teria que ser paga, teria que se pagar para se publicar, cada linha de publicada seria cobrada, totalmente inviável. Não seria uma ecologia cognitiva em larga escala, seria para quem está dentro da brincadeira e agora isso aqui se tornou realmente uma nova ecologia cognitiva porque foi colocada em domínio público e todo mundo podia utilizar. aqui tem um print screen da primeira página web que foi tirada no próprio computador do Tim Barnard Lee. Algum tempo depois, vejam que o ano que está aqui, o ano está aqui em 93, alguns anos depois, também foi mencionado pelo Bruce, acho que hoje até, um louco resolveu dizer eu vou deixar editar o conteúdo no meu computador, vamos fazer uma enciclopédia e tal e todo mundo vai poder editar, todo mundo, não precisa nem criar conta, clica no botão e edita e nós vamos criar uma enciclopédia e etc, etc, uma loucura, não é que deu certo, é a nova ecologia cognitiva funcionando, né? O que que isso aplica para a ciência? O que que agora a gente está falando, a gente falou um pouco de maneiras de trocar conhecimentos, de passar representações do que se sabe, o que que isso implica para a ciência? Eu vou apresentar aqui um exemplo que seria uma wiki de coisas científicas, isso é um problema que ocorreu e até foi mencionado aqui, o acidente nuclear em Fukushima em 2011 teve terremoto seguido de um maremoto e o maremoto destruiu o sistema de refrigeração de uma usina nuclear que explodiu e lançou radiação para tudo que é lado. É um problema sério com... está aqui, isso aqui são dados que foram obtidos como por uma wiki de dados, qualquer um podia mandar dados, foi desenvolvido um sistema de aquisição de dados contador Geiger com GPS e as pessoas saíram circulando por aí e coletando dados e mandando para um banco de dados que formou, agora é o maior banco de dados de informação de radiação que existe no planeta. Fizeram isso por quê? Porque os dados que o governo e a empresa responsável ali, a própria agência internacional de energia atômica estava disponibilizando para as pessoas que estavam aqui, que estavam aqui, que estavam aqui, será que eu posso tomar água da torneira? Será que eu posso comer o que eu comprei no mercado? Será que a água de Tóquio está segura para se beber? Rapidinho se esgotaram todos os contadores Geiger comerciais de lá. O que aconteceu? Um bando de hackers se juntou, desenvolveu esse instrumento e botou para as pessoas coletarem dados e compartilhar os resultados. Isso formou então dados de altíssima precisão que depois de vários meses se corroboraram com os dados que depois as agências mostraram. Na verdade, isso aí deu certo. A gente até sabia que tinha mais radiação para cá, mas a gente não queria fazer alarde, então a gente manteve a área de exclusão aqui e deixa assim para não causar alarde. Então, eles sabiam de certas coisas e depois isso foi motivo até de vergonha porque se sabia por exemplo dessa onda aqui que tinha alta radiação para uma região para cá e não se mexeu na zona de exclusão por exemplo, mesmo se sabendo teve vazamento de informações que tinham memorandos lá que foram simplesmente ignorados. Então, escândalos surgiram por falta de informação e o que aconteceu aqui foi um grande projeto de ciência cidadã onde os próprios cidadãos fizeram parte do processo de medida. Aqui, três anos depois, quem coordenou esse projeto foi convidado pela Agência Internacional de Energia Atômica a participar de um evento em Viena sobre segurança nuclear e eles estavam interessados em saber como é que eles desenvolveram isso porque era um bando de pé rapado com acesso aos equipamentos baratos umas conexões de internet e fizeram algo que nem a agência especializada com um monte de equipamento um monte de especialista conseguiu fazer eles tinham especialistas o mundo todo olhando para aquilo e o governo a agência a própria Agência Internacional de Energia Atômica a própria empresa que está lá preocupada também porque eles estão com um problema sério que eles querem minimizar os danos mesmo eles não conseguiram fazer algo dessa maneira então o que a gente vê aqui que as instituições estão ficando mais lentas que a população organizada o Javier falou we need tools and organization a gente precisa das ferramentas e a organização e esse foi o caso que aconteceu aqui é um caso bem claro de que então a gente está chegando nesse novo paradigma por conhecimento onde a abertura as ferramentas a infraestrutura e a capacidade de gerar as coisas fica dominante então a gente tem a educação aberta a ciência aberta a ciência cidadã surgindo dessas novas possibilidades é que isso não chegou a ser muito mencionado nessa conferência nesse encontro então a ciência aberta é um termo recente que pra mim pra mim é uma redundância pra mim ciência aberta é como falar subir pra cima ou descer pra baixo porque ciência pra mim é conhecimento ciência ter ciência de algo é saber algo então se tu sabe de algo a abertura é a nossa capacidade de falar é inerente não foi uma lei que falou agora vocês conseguem falar o que sabem vocês conseguem cantar uma música que vocês sabem vocês conseguem narrar um fato específico sobre tal coisa que vocês viram não foi nada novo não foi gente que inventou ferramenta ensinar a geração futura da cultura etc isso se vê até em animais que ensinam a usar pra próxima geração ferramentas se vê isso com macaco se vê com golfinho se vê com um monte de bichinho que vai lá ensina os filhotinhos a fazer tal coisa então a abertura é o natural então quando a gente fala ciência aberta pra mim é uma redundância porque é um valor que se perdeu da própria ciência então pra mim é resgatar um valor que deveria estar naturalmente presente a expressão é ciência aberta ou pensais faz referência a um modelo ou prática científica em consonância com o desenvolvimento da cultura digital visa a disponibilização das informações em rede isso é foi tirado da wikipedia e daí se fala de dados abertos publicou não se põe só a figura põe os dados que geraram aquilo de repente alguém pode fazer análises que tu não pensou em fazer e consegue tirar mais informações daquilo que tu fez porque naquele momento tu não estava olhando para um certo aspecto daqueles mesmos dados acesso aberto às publicações não criar barreiras para que as pessoas acessem o conteúdo uma das conclusões de um trabalho científico ainda mais se foi publicado foi realizado com financiamento público as próprias universidades vão também tem que comprar o acesso às revistas dos trabalhos que são publicados na própria universidade esse tipo é uma aberração isso metodologias abertas os processos que são utilizados para fazer a pesquisa software livre para que facilite a troca de método matemático ou ferramental que usa o computador para realizar a pesquisa científica a gente fala de reprodutibilidade que outras pessoas possam reproduzir o experimento para poder verificar se é verdade a versão Popper que é um dos filósofos da ciência fala da falseabilidade a gente precisa do acesso a um código para poder ver se ele pode ser falseado para ver se ele está certo ou errado então se um programa se um artigo científico usou software e a gente não consegue analisar o software a princípio a gente não tem como fazer o trabalho que se diz revisão por pares porque a gente não entregou todo o material que poderia ser usado para verificar se aquilo ali foi funcional e até a continuidade para ser feita e o que está entrando agora é a questão do hardware aberto o hardware livre e aberto na questão científica para que as outras pessoas possam continuar aquele experimento aqui vocês podem encontrar alguns materiais até do portal de ciência aberta do Brasil que tem um grupo brasileiro que organiza encontros regulares aqui no Brasil e agora vou trazer um pouco do que aconteceu em março desse ano no CERN que foi o primeiro encontro de hardware para ciência aberta aqui vocês podem ver Gathering for Open Science Hardware aqui fica difícil fazer uma tradução porque se a gente for olhar hardware para ciência aberta Gathering Hardware Open Science Hardware a gente pode traduzir como Hardware para ciência aberta ou a gente vai falar Open Hardware for Science que seria hardware aberto e livre para ciência então não existe existem jogos de palavras que pode se fazer com isso aí e o pessoal encontrou o Gosch com uma sugestão desse evento que aconteceu em março em Genebra lá no CERN eu vou pegar um elemento de uma palestra que a gente viu na sexta-feira que eu achei excelente foi o Gilson Domingues da EMB Morumbi que trouxe essa visão da ciência pegando os egípcios como referência que eles empilhavam tudo e ficavam bem escondidos isso aqui é uma alusão claro porque aquilo que tinha aqui eram os faraós ou a família deles e pertence e etc mas quem detinha o conhecimento nos egípcios eram os sacerdotes eram pessoas de uma classe bem específica e o conhecimento astronômico e vários tipos de detalhes que se sabia para fazer a mumificação algo extremamente elaborado era simplesmente poucas pessoas que sabiam fazer aquilo eles escondiam o jogo não era jogo aberto enquanto a ciência ocidental o que a gente vê como algo mais interessante para a ciência tem a ver com com como os gregos conceberam a academia então o Gilson trouxe essa pintura que é a academia de Atenas que as pessoas conversavam toda a filosofia grega ela cresceu em cima das pessoas conversando a política da Grécia a democracia que surgiu lá eram cidadãos que entravam no círculo e agora é minha vez de ajudar a tomar decisões para governar a cidade era um sistema rotatório todo cidadão ia lá ocupar temporariamente uma posição política e as pessoas conversavam e até se veio a questão da origem da palavra idiota idiota como sendo a pessoa que não queria participar da conversa política não queria saber o que estava acontecendo as decisões que eram tomadas veio a origem etimiológica da palavra idiota mas isso é mais uma curiosidade então a academia grega era aberta as pessoas falavam agora a academia está continuando nessa questão de abertura isso aqui é uma foto do Gosch que aconteceu no CERN onde as pessoas estão ali é isso dois séculos depois agora dois milênios depois retomando a questão da abertura da academia aberta as pessoas vão falar e isso foi em março ontem ontem a gente se reuniu na racatona de libertação de hardware para começar vamos falar dos experimentos científicos vamos desenhar os nossos equipamentos vamos mostrar para os outros o que a gente está fazendo então esse é o renascimento da academia grega com aquele propósito lá e é isso que a gente está tentando fazer na verdade então eu agradeço o Gilson por ter mostrado essa comparação aqui a gente quer uma ciência menos egípcia uma brincadeira uma alusão aos egípcios mas com essa brincadeira e a gente quer voltar a conversar fazer parte do diálogo e sem nada escondido então o GOSH veio o Gathering for Open Science Hardware como a nova academia de Atenas surgindo e o Erral falando da libertação de hardware que está acontecendo aqui no Brasil também nesse encontro do CERN que ocorreu no CERN que é o Gathering for Open Science Hardware os organizadores se juntaram depois da conferência para escrever um manifesto o Manifesto o GOSH que eles usaram brincadeira escreveram o GOSH de outra representação agora mesmo as letras mas agora Global Open Science Hardware que seria o Hardware para a ciência aberta global para que todo mundo possa diferenciar e votar alguns elementos assim como o GOSH é acessível o GOSH melhora a ciência o GOSH é ético o GOSH muda a cultura da ciência o GOSH não tem autoclero empodera as pessoas não tem caixas pretas são ferramentas de impacto e permite muitos futuros da ciência permite forking que foi o que o Bruce falou do diferencial se não está sendo bem gerido faz um fork e faz o trabalho em paralelo e depois acaba se juntando depois então essa aqui é a capacidade de fazer ciência é uma ciência que eu acho que a gente tem problemas sérios no mundo que também precisam de questões técnicas precisa de inteligência nossa e a técnica tem que estar disponível para nós poder usar e se a gente não conseguir escolher isso aqui alguém está escolhendo eu acredito mais na democracia e que seja um projeto colaborativo e que as pessoas saibam como porque fazer escolhas e que sejam escolhas esclarecidas para que esses futuros sejam construídos por nós de forma colaborativa e não de forma totalitária é basicamente uma escolha são duas possibilidades que a gente tem assim de logo visão mais grosseira mas muitos futuros possíveis para o GOSH para o hardware aberto e livre da ciência o evento ocorreu no no CERN na casa do LHC eu não vou repetir aqui o que o Javier já passou e eu tenho algumas vou apresentar algumas coisas que se falou lá coisas que foram vistas que estão totalmente alinhadas com esse novo paradigma esse aqui foi exatamente o slide que o Javier apresentou aqui sobre o mandato do CERN ser de gerar benefício para a sociedade não só a questão da descoberta da física nuclear e física de partículas mas que tenha resultados na ciência o exemplo da internet foi um dos exemplos que não foi não tem física de partículas aqui mas beneficiou a humanidade toda com um novo paradigma nova ecologia cognitiva se formando vejam ecologia cognitiva aqui um papel que surgiu justamente numa instituição pública buscando seu objetivo o CERN lança a iniciativa de hardware aberto repositório a licença que todos nós falamos bastante sobre isso foi mostrado a gente teve ao longo de três dias grandes desafios busca de soluções ou viabilizando soluções como compartilhar o que sabemos e depois até se falou de crowdfunding de como criar modelos de crowdfunding para desenvolver esse desenvolver hardware que eu acho que é algo que a gente pode explorar bem mais aqui no Brasil Uma das apresentações foi relacionada a hardware aberto e livre para questões humanitárias para questões que quem está lá em campos de refugiados qual é a tecnologia que vai ajudar essas pessoas como tem embargos de importação em geral são zonas no meio de guerras conflitos humanos muito graves e tem vezes que só pode entrar faca de plástico e como é que eles vão cozinhar com faca de plástico porque está no embargo de levar coisas que podem ser usadas como armas de qualquer maneira então são dificuldades sérias que existem em questões onde está lá a Cruz Vermelha por exemplo esse aqui era um apresentador que ele é o David Ott da Cruz Vermelha Internacional e buscando parcerias estava lá o agora me fugiu o nome do rapaz aqui como era o nome dele do cara do do safecast não lembro desculpa mas aqui é o rapaz do safecast daquele problema daquele programa de radiação do Japão ele foi estava lá apresentando esse projeto questões de biomédicas hardware biomédico para melhorar as tecnologias de acesso a diagnóstico de tratamento de doenças que se for hardware aberto também aumenta amplia as possibilidades para questões de justamente tratamento baixar o custo de diagnóstico medidas para neurociências então a gente se monitorar e começar a conhecer o próprio corpo também com instrumentos abertos seguros que a gente pode começar a nos conhecer mais então a ciência aberta também pode chegar até nós mesmos e a gente tomar mais conhecimento aqui tem projeto aqui no CTA também do fisiolog que está justamente olhando para esse lado são aqui vários instrumentos que o pessoal está desenvolvendo a questão de como esses instrumentos chegam na educação e instigar a curiosidade de crianças de adolescentes em cima de instrumentos abertos para mostrar essa nova potencialidade porque em geral a nova geração está chegando com os aparelhos que a gente só mexe o botão passa para o lado e foi mencionado não necessariamente ajuda a cognição mas só está fazendo o que o designer daquele produto fez que era ser muito fácil de usar e daí fazer zoom é fácil a criança aprende a fazer zoom e passar a foto muito fácil e acha que estar fluente no uso daquele aparelhinho é uma forma de afabetização tecnológica existe esse mal entendido de que saber usar bem um telefone melhor do que o pai que tem criança de dois anos três anos fazendo coisas que o pai nunca imaginou que aquele aparelho fosse possível acha essa criança ela tem um asno na tecnologia sabe então é um mau entendimento do que é a tecnologia e se a gente começa a mostrar esses instrumentos como se foi falado na mesa de educação e os instrumentos científicos educacionais podem fazer um aponte muito boa entre ciência e educação questão de monitoramento ambiental aqui um espectrofotômetro que foi apresentado e está sendo usado em algumas regiões da Índia e da China microscópio de força atômica sendo desenvolvido para fazer obtenção de imagens de topologia de baixo custo esse é o trabalho de tempo livre de um aluno de doutorado não é o projeto de doutorado dele mas ele está fazendo isso enquanto pode e tem algum apoio da própria universidade do orientador dele etc e aqui está um dos protótipos que ele tem aqui uma balança de microbalança que consegue medir nanogramas com sistemas de baixo custo basicamente um arduino e um oscilador de cristal de quartzo que é usado nos circuitos digitais isso aqui vai custar para fabricar muito pouco totalmente código aberto dá para imprimir isso aqui impressora 3D aqui dentro tem um arduino nano e a gente consegue fazer medidas super precisas de massa depositada aqui nessa camada se usa para crescimento de filmes biológicos faz um se tem deposição de algum material a gente consegue ver com alta precisão conforme uma pequena camada de uma colônia de bactéria se forma na superfície isso faz em meio líquido dá para se fazer sistemas de vácuo dá para se usar para tantas tantas coisas uma balança dessas novas possibilidades falando do blockchain que eu acho que alguém mencionou o blockchain aqui acho que foi o Bruce até o Ethereum Open Hardware sistemas de monitoramento de raios cósmicos eles querem montar Cosmic Pie querem montar o maior telescópio de raios cósmicos do mundo totalmente distribuído usando sistemas de relativamente baixo custo não é barato fazer isso por si mas se consegue fazer muito mais barato do que é o tradicional sistemas de monitoramento de dados um data logger coloca um cartão de memória bateria tem relógio tem um micro controlador e liga sensores bateria e se coloca numa garrafa joga num rio e depois vai lá e se recolhe esse material e tem os dados propriedades da água do ar aquilo ali teve contato então para monitoramento ambiental microscópios impresso em 3D pegando uma câmera de webcam e fazendo pequenas modificações totalmente automatizado foco posicionamento você consegue rastrear uma única bactéria você consegue ficar acompanhando o movimento dela com um sistema impresso em 3D o Hacketerian fazendo laboratório de biologia de baixo custo sistemas que custariam milhares de dólares para se adquirir agora custando algumas centenas de dólares que pode ser feito para usar em sala de aula até usando em laboratórios de escola inclusive como? análise clínica sim é dá para fazer análise clínica análise de meio ambiente saber se tem colifóronos fecais na água são realmente coisas que podem ser feitas com laboratórios desses centrífuga feita com disco rígido microcópio com webcam sistemas de agitação dá para fazer um monte de biologia molecular com isso exame de dna se consegue fazer com esse com esse pequeno laboratório totalmente open o hardware aberto e livre se baixa dos esquemáticos está tudo disponível para se fazer ciência aberta vou falar um pouquinho do cta o que a gente está fazendo aqui no brasil na universidade a gente tem trabalhado com o conceito de hiperobjeto que seria a junção de todos os regimes de tipos de materiais que a gente pode desenvolver se a gente for ver os tipos de licença que alguns materiais que podem ser desenvolvidos algo pode ser licenciado com uma licença creative commons por exemplo os manuais de uso o guia de aula que um professor vai usar aquilo em sala de aula então isso seria licenciado como creative commons não faz sentido eu botar um material que eu posso usar para a sala de aula com uma licença de hardware aberto do CERN mesmo que eu use um hardware aberto do CERN então existe um hardware que foi licenciado com a licença de hardware aberto do CERN existem materiais que são vinculados àquilo mas não necessariamente são cabem a documentação com uma licença de hardware aberto essa documentação livre do projeto software livre se ele roda programas eu só preciso programas para rodar nele ele rode com software livre e o próprio instrumento seja licenciado com hardware aberto livre eu tenho algo que é um objeto que ele está totalmente livre em todos os aspectos dele é claro que até onde eu consigo chegar ainda talvez eu não consiga ir muito longe são novas camadas que ainda estão se buscando por exemplo microcontrolador microprocessador eu ainda não consigo ter ele livre mas pelo caminho que a gente está vendo a gente vai acabar aumentando essas profundidades as camadas de abstração que a gente consegue ter como hardware aberto o livre está aumentando então a profundidade do hiperobjeto está aumentando então o hiperobjeto atualmente na verdade sempre vai ser ele vai precisar do contexto agora se o teu interesse é eletrônica analógica talvez alguns elementos de programação eletrônica digital tu consegue ter um instrumento que é hardware aberto e livre agora se tu é um engenheiro que quer projetar um microchip e estudar o microchip que está sendo usado aqui a gente ainda não tem essa camada pelo menos não de maneira comercial então dependendo do teu interesse naquele instrumento ele não vai ser um hiperobjeto mas dependendo para outro contexto ele pode ser então isso aqui é algo que está se crescendo ele é um recurso educacional aberto para todas as áreas de conhecimento porque a gente costuma ver aquilo ali é um produto que foi desenvolvido para ensinar matemática mas o programa é totalmente fechado e não pode ser usado por um pessoal da engenharia da computação ou ciência da computação para estudar o código que foi feito aquilo então está se ajudando de um lado e atrapalha do outro ou a peça daí é proprietária etc e se a gente tem um hiperobjeto ele vai ser aberto para todas as áreas e a gente consegue ter projetos realmente interdisciplinares que está pegando todos os pedaços agora chega lá um pedaço mas isso aí eu não posso estudar isso aí eu assinei um termo de confidencialidade que foi mencionado e daí para essa tua pergunta tu não pode brincar com a gente porque a gente assinou um termo de confidencialidade ou alguém na cadeia produtiva assinou esse termo então para aquela questão ele não é interdisciplinar e a gente quer buscar algo que a gente possa criar grandes objetos então é verdadeira intermulti pluritransciplinaridade totalmente hackeável então esse é o conceito dos hiperobjetos que eu gostaria pelo menos de falar aqui a gente já tem falado algumas vezes lá em Porto Alegre em alguns momentos isso aqui está publicado num capítulo de livro aqui de 2015 e ela é uma analogia com o hipertexto hipertexto vocês podem chegar em qualquer link e vocês estão navegando pelos hipertextos os hiperlinks e os hiperobjetos apontam para os diferentes aspectos aqui e se vocês encontram um hiperlink que leva para um negócio que vocês não podem ter acesso vocês clicam num botão num link numa página da 404 not found tem um link quebrado tem informação que vocês queriam devia estar lá mas vocês não tem acesso então o hiperobjeto ele pega essa analogia de poder seguir hiperlinks livremente então ele tem essa propriedade ele vai assim como o texto vai para um novo nível quando vira hipertexto um objeto quando tem todo esse material vira um hiperobjeto então a gente está sonhando com a bancada dos hiperobjetos com máquinas que possam fabricar esse instrumento eu imagino que um dia a gente vai conseguir descrever instrumentos com uma linguagem padrão e cada elemento vai para um pedaço de uma fábrica ou para certos instrumentos e a gente vai conseguir depois montar tudo e o que a gente tem agora de por exemplo HDL Hardware Description Language eu imagino que a gente pode ter uma HHDL Hiper Hardware Description Language é que a gente consegue descrever um instrumento como é que vai ser o instrumento e depois vai ter diferentes maneiras de se fabricar ele e se juntar tudo então um protótipo disso para coisas simples é a bancada dos hiperobjetos com impressora 3D frezadoras isso aqui já existe a frezadora João de Barro foi desenvolvida no CTA e outras máquinas CNC e a gente tem que aumentar o escopo dessas máquinas que estejam acessíveis a preços razoáveis ou vir em commodities de serviços que é fácil da gente conseguir ser desenvolvido ou seja num hackerspace que pode ir lá oferecer esse serviço de fabricar para a tua casa de repente não precisa de um torno de uma impressora 3D ou de uma outra máquina mas tem lá um hackerspace que vocês chegam lá pagam o preço para usar por umas horas e vocês levam aquilo ali para casa depois para montar um certo instrumento isso vai incluir então as ferramentas de fabricação os programas de desenho que o Javier falou bastante disso estão desenvolvendo o KCAD mas a gente precisa de mais ferramentas que sejam fáceis de usar que não tenham barreiras como o OpenSCAD é maravilhoso mas tem uma barreira a pessoa tem que saber programar sem programar a pessoa não vai conseguir fazer aquilo ali pegam os softwares CAD tradicionais começa botando objetos e fazendo subtração e diminuindo objetos com um mouse e até uma criança pode aprender a fazer isso então a prestadora João de Barro foi desenvolvida no centro de tecnologia acadêmica para fazer prototipagem rápida de círculos eletrônicos para ser robusta o objetivo era passar um nível dos instrumentos que a gente está acostumado a ver de Open Source tipicamente era tido ah é coisa de baixa qualidade ainda existe muito preconceito com coisas que sejam de hardware aberto e livre e se ter ah isso é coisa ruim até para o software quem está acostumado com coisas coloridas e de repente chega com o software livre e acha um pouquinho desconfortável hardware aberto e livre também está associado a isso aí aí se pega impressoras 3D não necessariamente elas têm a durabilidade ou a precisão ou a capacidade de produzir como os instrumentos industriais e aqui a gente quis ir para ela ser uma máquina robusta fácil de dar manutenção e ela e ela dê durabilidade eletrônica similar a happy happy se usou o máximo possível de projeto open hardware é um arduino ali dentro ela está disponível toda com com a licença do hardware aberto cada peça tem pdf tem dxf tem formato free card tem tudo que é formato disponível vocês conseguem foi projetada foi projetada pelo germano postal engenheiro mecânico e ele abriu o primeiro spin off do centro de tecnologia acadêmica e está disponibilizando comercialmente essa empresa foi patrocinadora patrocinadora do evento e qualquer um pode abrir essa empresa também realmente está totalmente documentada não tem lock-in não é para ter lock-in esse é o objetivo disso aqui então a gente está desenvolvendo alguns projetos para serem utilizados nessa nesse para serem fabricados com a frezadora um exemplo é um amplificador um shield de arduino amplificador de instrumentação a gente consegue amplificar sinais de milivolts para ser lidos com o arduino a gente consegue ler tensões negativas com o arduino com isso aqui a gente faz coisas que não seria possível agora a gente consegue isso aqui vai custar 20 reais e coloca ali a gente passa vai para um novo nível de possibilidade com o arduino foi feito no CTA com parceria com o setor de eletrônica da URGS está totalmente documentado usando elementos padrões assim para montar tem até dicas de como calibrar ele tem um resistor de calibração que tem que estar bem certinho balançamento de ponte de Whitton e etc está todo descrito como fazer pequenos ajustes para que a máquina tenha ótimo desempenho é o fio de arduino básico para começar a fazer programação digital piscar elemento divisor de tensão sensor de luz etc para começar a fazer os exemplos do arduino básico todos rodam aí então seu objetivo é ensinar a programar falta e meia chega em uma oficina começa a botar protoboard daí dá errado liga errado o led não dá certo e se gasta um tempão ensinando protoboard mas tem vezes que o interesse é só programar leva um fio dezinho desse barato distribui para todo mundo e vai para o foco da programação tem vezes que tem que aprender protoboard também mas tem vezes que não tem vezes que o objetivo é outro e daí todo mundo já sai operando estação meteorológica é um projeto de medir o meio ambiente de medir o meio ambiente com similar ao projeto SafeCast de radiação só que a gente quer medir tudo possível conhecer tudo que é relevante desde a água do ar saber o que está limpo se a gente está se a cidade está suja a gente tem os medidores aqui em São Paulo eu vejo que tem as varrinhas que diz se o ar está bom está ruim e onde é que tem esses dados a gente consegue ver todos esses dados se eu pergunto não sei o doce do hino está desligado tem esse projeto aí está meio devagar eu acho que na verdade ele está parado agora mas tem tem isso o Garoa tem alguns montados tem um Lago da Batata eu tenho em casa tem uns por aí isso é um módulo que poderia muito bem estar ligado aqui porque a gente está pegando também a questão do meio ambiente a questão meteorológica também conhecer as temperaturas aproveitando a deixa já volta o slide já que tem o o estilo de base com o arduino para a didática o Garoa tem um projeto muito interessante que vocês chamariam facilmente de um hiperobjeto que é o Garoa dojo shield que é um shield de arduino muito bem feito aliás para fins didáticos para fazer um dojo e a gente tem o material do dojo pronto inclusive as técnicas para o instrutor de como ele deve fazer e o banner e todo o material de aula pronto acho que é algo bacana obviamente é tudo licenciado livremente como tudo que leva o nome do Garoa então acho que é algo bacana para vocês continuarem trabalhando e usar as potencialidades do open hardware de colaboração é bem testado enfim legal obrigado pela dica vamos olhar para isso aí também é interessante o colégio de aplicação também e bom agradeço a atenção já começaram as perguntas e estou aberto era só para abrir para perguntas eu as perguntas eu abro fazendo uma pergunta obrigado quem aguentou até o fim eu ajudei na organização junto com o pessoal e estou muito contente de todo o evento que aconteceu obrigado por quem colaborou de todas as maneiras cada um fez um pouquinho tem gente que fez bastante e tem gente que fez só um pouquinho mas todo mundo foi igualmente importante porque eu acho que o evento foi de fato muito legal e tirando a parte do jabá eu hoje basicamente eu trabalho com neurociências com pesquisa e e aí às vezes me perguntam qual é o futuro da neurociência a resposta basicamente é os zonas de engenheiros está na engenharia da neurociência porque está no desenvolvimento de novos equipamentos na análise dos dados e tudo mais então por isso que eu como matemático estou nessa como eu gosto de dizer nesse rolê certo agora e aí o que acontece qual o problema do open hardware nesse meu mundo apesar de eu ser super a favor dessa brincadeira qual que é o problema a fronteira da neurociência hoje está no desenvolvimento de hardware muito cada vez mais avançados mais sofisticados mais delicados se a gente começa a desenvolver hoje ou tentar usar hoje hardware aberto ou enfim todas as opções de hardware aberto hoje para trabalhar com neurociências eles são essencialmente caseiros são um pouco são rudimentares e vai ruins para falar e como é que a gente lida com isso mesmo que ele seja bom mesmo que eu consiga desenvolver um hardware bom eu vou ter muita dificuldade de publicar um artigo se eu não tiver usando a máquina XYZ que são proprietárias comerciais caixas pretas inclusive muitas vezes eu queria saber se você conhece caminhos ou já viu essa já se deparou com essa dificuldade e como é que foi feita como é que enfrentou isso aí tem o trabalho do Greg que é que justamente ele é americano ele largou a academia eu acho que ele era professor líder num laboratório e ele começou a fazer um projeto assim tempo extra sobre neurociência livre usando pequenos projetos com arduino e etc e rapidamente esse projeto começou a ter mais visibilidade do que tudo que ele fazia na academia ele largou a academia e abriu essa empresa para vender instrumentos para neurociência aberta onde tu liga num arduino ali com plug P2 CRCA e faz monitoramento de batimento cardíaco e etc então já tem hardware aberto que já está melhorando de qualidade já tem essas possibilidades o outro caminho eu tive essa conversa há pouco tempo com o pessoal no hospital de clínicas da URICS a gente tem uma parceria até o Flávio é uma das pessoas que está mediando esse projeto sobre levando instrumentos para eles e me fizeram essa mesma pergunta minha resposta foi a seguinte quando a gente vai fazer desenvolver instrumentos para física a gente tem que mostrar calibração a gente não diz foi a empresa tal que calibrou mas a gente realiza os processos de calibração que validam os resultados então quando vai fazer instrumentos que são feitos em casa ou são open hardware e não tem a marca por trás para dar o carteraço você vai ter que mostrar uma camada a mais de como é que foi feito aquele equipamento e como é que ele foi calibrado que basicamente essas são etapas que alguém teve que fazer isso a própria empresa teve que fazer isso a princípio só para completar acho que tem isso aí a outra dificuldade que surge justamente quando a gente propõe fazer um negócio desse é que a gente não consegue financiamento então se eu chegar lá e falar eu preciso fazer essa calibração criar esse instrumento vamos mandar um projeto para a FAPESP para fazer isso a FAPESP vai responder no nosso caso aqui que é o financiamento do estado ela vai dizer não porque isso você vai melhor comprar pronto não faz sentido investir em pesquisa em algo que não é fronteira de conhecimento então tem uma enfim mas eu entendo a gente está tentando ir por esse caminho mas tem dificuldades até com financiamento bom mas aí faz parte do nosso trabalho também o nosso objetivo também é mostrar para eles que tem importância em investir em coisas que não é fronteira de conhecimento porque não é só nisso que gera o desenvolvimento total a gente precisa de conhecimento local dessas coisas então faz parte da gente justamente informar cada vez que nem o Bruce fala a gente tem que fazer esse papel não pode ignorar a política a policy quais são as políticas que estão envolvidas então a gente tem que falar isso para as pessoas que rapidamente rapidamente não acho que é um processo lento mas que vai tendo essa mudança de pensamento conforme essas coisas vão ficando mais claras que é fronteira não precisa ser aberta exatamente a própria fronteira o fato de ser aberta já é fronteira a fronteira está por aí agora ótima colocação é mas é quando alguém fala é de fronteira ele está falando das outras questões as questões funcionais não das questões não funcionais mas é para corrigir tipo o que hardware aberto de modo geral é a sua opinião o melhor equipamento de instrumentação de feixe de aceleradores é hardware aberto e isso é tranquilo é demonstrável tem paper publicado sobre isso é hardware aberto e eu duvido que ele seria tão bom se não fosse hardware aberto se não fosse a colaboração que aconteceu em torno dele ia ser muito mais difícil fazer um equipamento desses sobre a questão da dificuldade de fazer por exemplo colocar hardware aberto na academia veja que você não precisa fazer todo o desenvolvimento você mesmo a calibração para o hardware ser aberto uma empresa pode e deve aliás isso é uma discussão que inclusive aconteceu durante o hall deve pode dar suporte para hardware aberto e instalar e isso é algo altamente não trivial eu tenho um colega um amigo que trabalha com neurociência e ele e uma parte imensa do trabalho dele foi colocar a máquina que ele comprou fechada para funcionar e a dificuldade era tão grande que no fim das contas ele desenvolveu equipamento carduíno que conseguia fazer mais ou menos a mesma coisa e a neurociência neurociência de ponta inclusive mas o porque a estrutura universitária não é adequada às vezes para o desenvolvimento paralelo interno e talvez com razão talvez isso seja melhor aplicado em em laboratórios especializados ou empresas e não pelo e não pelo cara da aplicação mas isso não significa que precisa esse hardware fechado pode ser hardware aberto ou suportado por empresa feito por um outro grupo de pesquisa própria calibração de instrumento de alta precisão é por si só material de um paper talvez não para o neurocientista talvez para o engenheiro eletricista não vai ser publicado na science mas vai ser publicado no i3e transactions e então tem só o modelo não necessariamente o modelo que às vezes a gente vê do autodesenvolvimento às vezes é necessário claro o Nicoléres fez o próprio equipamento de medida de neurociência porque ele estava na fronteira e agora falando fronteira funcional ele precisava fazer o dele mas às vezes você não precisa disso você pode contratar o suporte de uma empresa existe não existe restrição entre ter uma empresa com fins lucrativos e hardware aberto aqui apenas complementando o que o Flávio falou que até talvez quem tem mais propriedade para falar disso e também o que o próprio Arnos falou que me parece que justamente essa questão de definir ou batalhar para estabelecer o que é fronteira e o que não é fronteira é uma questão de colocar até uma pressão política do ponto de vista de colaborar para fazer essas pressões políticas porque baseando por exemplo numa situação que vem acontecendo frequentemente através desse projeto do fisiolog lá do CTA que é das questões de medidas de biopotenciais e tal justamente no Instituto do Cérebro eles mesmos na visita que o Flávio falou foi lá e fez essa visita no Instituto do Cérebro eles falaram que eles tinham limitações porque o hardware que eles tinham lá à disposição para eles era um hardware proprietário então eles tinham que moldar a pesquisa deles à ferramenta que eles tinham à disposição então mostrar que tem um impacto social direto talvez seja uma outra maneira de dialogar com o que é fronteira e talvez realmente vá começar a acontecer essas coisas meio interessantes de fazer um desenvolvimento numa área e ela ser de fronteira na outra porque justamente a colaboratividade está cada vez atingindo níveis mais profundos então eu acho que é mais ou menos nesse sentido isso aconteceu também com o hospital de clínicas é o mesmo relato então essas possibilidades que o hardware aberto e livre abre vou complementar eu concordo que na verdade o que é fronteira é muito subjetivo porque pode ser que um outro país já tenha aquela tecnologia só que ele não mostra para os outros e daí tem que desenvolver aqui também então está lá desenvolvendo o que não é fronteira porque um outro país já fez antes corrida espacial foi isso tecnologia nuclear foi isso e por que não para a questão biomédica e neurociência porque outra tecnologia tem o fato de disponibilizar ou não no fundo não é muito diferente porque daqui a um pouco não tem mais a disponibilidade para chegar aqui por sei lá motivos então na verdade tem essa questão de subjetivo do que é fronteira ou não e se a gente promover o fato de precisar mostrar que o fato de ser aberto é fronteira porque justamente a gente vai poder fazer coisas novas derivar eu acho que é possível fazer essa transformação não discordo não discordo é claro que você pode você pode estar na lâmina que corta se tiver uma barreira você sempre vai ter o cutting edge você sempre vai ter a lâmina a ponta da lâmina cortando mas é que acho que a impressão que eu tenho quando o Oda disse que é de fronteira é que ele disse que tem o melhor o estado da arte do desempenho no mundo e isso é comum e faz diferença o Open Harder não precisa se limitar a reproduzir de forma aberta o que tem tem espaço e tem mais espaço até do que as tecnologias proprietárias para fazer o melhor possível sem 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 qualificações simplesmente o melhor possível hoje em dia simplesmente está no estado da arte porque o Open Harder tem a vantagem de não ter compromissos de quem é a tecnologia ele sempre pode estar na fronteira aproveitando tudo que tem de mais avançado sem precisar fazer o compromisso de ah, esse é o jeito que eles fazem se a gente fizer assim a gente não vai ter a nossa diferenciação o Not Invented Here Syndrome que o Bruce Perens citou hoje frequentemente é uma demanda do marketing não é é uma doença de engenheiro mas muito frequentemente ele inventa o marketing muito frequentemente vem do marketing falando o que diferencia o nosso produto precisamos de uma diferenciação e essa diferenciação frequentemente é forçada para poder atender um certo nicho e evitar uma concorrência em hardware aberto isso não se faz necessário você não precisa fazer esse tipo de compromisso bom, então obrigado eu fiz a pergunta assim eu acho que eu escutei muitas das coisas que eu geralmente penso e também tento reproduzir acho que quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou meio ativista xiita em muitos casos e eu achei muito legal e a pergunta foi no sentido de provocar mesmo de levar isso porque na verdade o que eu vi durante o IHAU todo são jovens a maior parte daqui muitos estão indo na graduação acho que provavelmente certo e alguns talvez em pós outros mais avançados mas e na verdade quem vai tomar essas decisões do que é a frente ou não do que é o limiar ou não do quem recebe financiamento ou não somos nós que talvez agora já os dois o PES e docente e tal quem já está mais ali mas no futuro são vocês e para isso vocês têm que estar em uma posição de conseguir tomar essas decisões então uma coisa que apareceu durante o IHAU que eu achei curiosa meio mala mas muito curiosa e positiva é um certo equilíbrio quando o Javier descreve o uso disso no CERN quais são as melhores coisas e tal porque no final ele também tem uma ideia de de fato chegar a atingir o resultado que precisa para o CERN funcionar o LNLS lá por exemplo também ele precisa desenvolver coisas de ponta e tudo mais e eu acho que é isso acho que a gente tem que manter essa essa coisa na cabeça da ciência aberta muitas vezes eu gosto muito da parte de ciência cidadã até por isso que eu sou um desses caras que fica lá no Garoa o tempo todo tentando levar a ciência para o Garoa e do hardware bom, do hardware o software livre aberto e livre e tudo mais tem isso na cabeça às vezes a gente não vai conseguir fazer isso na prática mas se isso te dá um caminho para depois ajudar ajudar todo mundo aqui a poder botar isso na prática com mais força essa é uma mensagem que eu queria deixar meio semeada na cabeça de todos bom então agora a gente passa para o encerramento vamos agradecer o PES de novo obrigado obrigado pessoal e e e e